Jão Caboclo Jão Caboclo Nação que não nega vida Pra que busco uma guarida Em sua vida, meu chão Jão Caboclo Dei ver nada Aqui também tem passarada Mata, virge e plantação Aqui dentro do meu peito Puxa algo que foi feito Num pedaço desse chão Eu andei pela cidade Mas vencido na saudade Voltei aqui pra ficar Ouvir a orquestra da mata Numa linda serenata Da passarada a cantar E nesse meu chão Caboclo Envelhecer pouco a pouco Sem sentir o peso dos anos Pois quem tem no campo a lida Sempre chega ao fim da vida Sem nunca ter desengano Chão Caboclo Hospitaleiro Quando o dia derradeiro De minha vida chegar Quero dormir sossegado Num abraço apertado Em teu seio repousar E no descanso infinito Do teu seio chão bendito No meu sono derradeiro Ser velado e serenata Pelos pastos de suas matas Chão Caboclo Brasilia